Vem aí, a rodada final do Eles e Elas é o jogo do O Que É O Que É, Vem Que É Bom. Caretas ou moderninhos, eles podem surgir como um casal em pé de guerra. Namorados muito apaixonados ou ainda inimigos mortais. Virgínia Novick e César Filho, juntos a cada dia numa nova história, eles vivem as mais surpreendentes situações que pintam entre um homem e uma mulher. Alô Tossura, de segunda a sábado, em novo horário, 5 e meia da tarde. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu tomo danato, me faz bem e eu gosto. Tome uma atitude que alimenta, beba danado. Danone, sua dose diária de saúde. Estamos em pleno box de Rubens Barrichello, a maior revelação da Fórmula Ópera na Europa. E atenção, a ponta na reta Rubens Barrichello e... Entra no box. Abastasse aí com ketchup, era isso que um cachimbo. O hambúrguer de Barrichello está sendo rapidamente abastecido. E olha, tá ficando mais bonito. Mais gostoso e... É, agora vai fundo, Barrichello. Ketchup e arisco em caixinha. A gente não fala, a gente come. Ketchup e arisco em caixinha. O dobro do sabor pela metade do preço. Essa é a Fórmula Campeã. Existem razões importantes para você comprar nas Casas Bahia. Qualidade, preço e as melhores condições de pagamento. Lavadora Westinghouse, eletrônica 79,900 ou 28,800 mensais. Casas Bahia. Beleza e sensualidade são preocupações de qualquer mulher de hoje em dia. E para você que está atenta, foi criado Dermabust. Dermabust é um novo conceito para enriquecimento dos tecidos dos seios, colo e pescoço. E só é vendido pelo telefone. Aplicando Dermabust com suadas massagens circulares, você garante a total absorção, tornando seus seios firmes e sensuais. Dermabust é composto de elementos naturais que nutrem e tunificam os tecidos de sustentação dos seus seios. Dermabust combate a flacidez, previne estrias, ativando a circulação e fortalecendo os músculos. Mas lembre-se, Dermabust só é encontrado pelo telefone. Ligue já, 887-9233 e receba em sua casa. Dermabust, a beleza dos seus seios. 7 horas da manhã, enquanto vocês dormiam, a nossa equipe trabalhava duro para trazer até vocês as últimas notícias do mundo, do país e da cidade. E agora, as notícias locais. A Folha é a informação completa em suas mãos. E agora, com a edição diária SP ABCD, ela traz também a notícia de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Tiazema e mais 5 cidades da região. Folha de São Paulo e da sua cidade. Não percam a nossa própria edição. Agora, a surpresa do Mets. Ele voltou. Voltou. Mas tem que ter uma milhares de pessoas. Centenas de casas de uma tempestade de telegrama. Esse Mili Braga pedem mais fritas do seu Double X Burger. Mets. O Double X Burger fez? Suas carnes, duas carnes, dois queijos. Dois queijos. E você pede o Double X Burger com uma fritas grande? Venha mais, vai, 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 vai. Mets, fritas sim. E também na promoção do Double X Burger, você leva de graça uma Coca-Cola grande. Mets Donald's World. Vem aí. Se você não andar direito, você vai ver. Já existe um jeito pra gente como você. Nem pode piscar um olho, nem descuidar. Se não, ele chega em cima pra te pegar. Jerônimo, filho de Maria Robben. Jerônimo, aparece onde ele some. Jerônimo, justiça e sucessão. Jerônimo, quem também no coração. Jerônimo, o herói do sessão. Você vai viver a partir de segunda, seis da tarde. Jerônimo, o herói do sessão. Jerônimo, o herói do sessão.